No tag de volta, hein, galera? Vamos pra mais um vídeo! E dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto que, cara, todo mundo começou a falar hoje, que era da saída do Cortez do time do Grêmio. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, pra vocês baixarem de graça. Lembrando que nesse aplicativo, vocês vão ver tabelas dos jogos, acompanhar os jogos em tempo real e também ver as notícias do mundão da bola. Então, baixa aí, que é tanto pra Android como pra IOS. Gurusado, o vídeo hoje vai ser bem rápido, tá? É mais pra trazer essa informação pra vocês. Desculpem, inclusive, por não estar trazendo dois vídeos por dia. Tá muito corrido aquela função. Aí, eu tô fazendo lives todos os dias lá na Boia. E tô com outros projetos aí também. Mas em breve, eu vou voltar a trazer mais vídeos frequentes e com muita qualidade, que vocês sabem que eu trago. Então, vamos, de fato, pra notícia. Bruno Cortez foi especulado no Bahia, estaria de saída do time do Grêmio. Essa informação foi trazida por um jornalista lá no Bola das Costas, é o Alex Bajé. Porém, o pessoal da Rádio Pachola, parceiraços, parceiraços aqui do canal, foram atrás da informação com dirigentes e também com o direto com o jogador. O jogador não tem nada, nada de proposta do Bahia, nada de vontade do jogador de sair e nem da do Grêmio de mandar ele embora no momento. O Cortez tem o contrato até o final do ano aqui com o Grêmio. E ele deverá cumprir esse contrato. E depois disso daí, só Deus sabe pra onde que o Cortez vai ir. Fora o Cortez, tem mais outros jogadores que têm o contrato, né, até o final do ano. Os jogadores são esses, então. O Rafinha, lateral direito, é até o final desse ano. O Vitor Ferraz também, lateral direito. O Léo Gomes também, lateral direito. Aí vem o Cortez, que vai até o final do ano. O Maicon até o final do ano. O Léo Pereira também, até o final desse ano. E daí, pra finalizar, temos Diego Souza e Luiz Fernando, os atacantes aí que têm o seu contrato expirando aí no final deste ano. Após, então, vencer esse contrato, expirar esse contrato, aí será outra história do clube, do jogador procurar um novo clube, do clube procurar outro jogador pra estar aí colocando no lugar. Mas, de momento, não tem nada de Cortez no Bahia, pelo menos não por hora. Beleza? Informação trazida direto à Rádio Pachola, que apurou com o jogador, com os dirigentes lá do Grêmio. Beleza? Cruzada, confiem na imprensa azul. Confiem em quem traz fontes. É os guri e não adianta. Obrigado por assistirem, se inscreve no canal, deixa o like. Em breve, muito mais vídeos informativos, de paródias, de entretenimento, curiosidades, informação. Cara, vai ter muita coisa e vai ter muito mais coisa aqui no canal. React também. Hoje eu vou tentar gravar aí o react do Grêmio Santos. Esperamos aí que pinte um golzinho do Douglas Costa, né? E vai ser feito, vai ser gravado ao vivo lá na buia.live barra no tag. Então, entra no navegador e acessa lá a nossa live. Ou então, baixa o aplicativo da Buia e segue a gente, que é muito importante pra ajudar aqui o canal. Valeu? Abração, tamo junto. Falou, fui! Música